A Câmara do Rio realizou um debate público hoje pela manhã para discutir a violência nas escolas do município do Rio Um encontro foi proposto pelo vereador Felipe Boró Participaram do encontro vereadores, representantes da prefeitura, profissionais da saúde, da educação, da defensoria pública, da polícia militar e da sociedade civil Na pauta, a violência dentro das unidades escolares da rede municipal de ensino Para o vereador Felipe Boró é fundamental debater o tema com os órgãos públicos e setores da sociedade Na realidade, a minha preocupação são com dois casos que vêm acontecendo com muita frequência em todo o município do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, que é onde eu atuo muito que são as violências dentro das escolas tanto violências físicas quanto violências contra o patrimônio que é o furto dentro das escolas, roubando equipamentos Tem coisas que a gente acaba podendo, com o debate público, propor ideias para evitar danos maiores como esse O secretário municipal de ordem pública, Breno Carnevale, destacou que é fundamental trabalhar com planejamento O município tem uma vocação, no que diz respeito à segurança pública, de prevenir, de colaborar com as polícias com a prevenção E dentro desse contexto a gente lançou lá o CEP, que é o Conjunto de Estratégia de Prevenção Nosso projeto piloto foi no MEIA, justamente com esse foco na segurança de um perímetro urbano determinado E nós, já no ano passado, havíamos nos reunido com a Secretaria de Educação para traçar o início do que seria o que o vereador Marcio Santos colocou aqui, o planejamento A gerente de proteção escolar da Secretaria Municipal de Educação, Alessandra Gonçalves disse que é preciso envolver as várias secretarias para tratar dos diversos tipos de violência A gerência de proteção escolar é uma gerência que trabalha muito de modo intersetorial A gente cuida de todos os casos de violências e violações dos direitos contra crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino Além dos casos de infrequência, abandono e evasão escolar E as violências também são formas de violar direitos de crianças e adolescentes matriculados na nossa rede Já o presidente da Comissão de Educação da Câmara, que também participou do debate falou que conhece bem a realidade das escolas públicas A ronda escolar, a guarda municipal, não tem condições hoje de dar conta de todas as unidades escolares que vai ter Na verdade, eu acho que logo depois daquele episódio, triste episódio em realengo já deveria ter um plano de ação nessas escolas